E aí pessoal, agora para o Mato! Pessoal, aproveitando que eu estou aqui no mato, passei aqui esse lugar aqui para mostrar para vocês, um lugarzinho aqui que eu morro de medo né, eu morro de medo desse lugar aqui ó, vou falar para vocês porque, há algum tempo atrás, mais ou menos aí uns 7 anos, faz tempo, faz bastante tempo, uma pessoa ela ia morrendo aqui nesse lugar aqui, aí vocês vão me perguntar, mas de que, como, e eu respondo para vocês pessoal, Puraqué, o bicho é muito perigoso viu, pense num trem perigoso é o Puraqué, o peixe elétrico né, para alguns aí, que não vão saber, é o peixe elétrico viu, aqui tem demais, aí ó, o lugarzinho aí ó, o que é que o cara estava fazendo, o cara pegou uma tarrafa né, como é a extremidade é pouca né, de um lado a outro, ele pegou a tarrafa e saiu arrastando mais um companheiro dele né, tem uns carazão grande ali ó, pega esses caras aí, eles queriam pegar esses caras aí ó, esses carazão aí, aí o que é que acontece, eles saíram arrastando né, saíram arrastando essa tarrafa e quando está arrastando a tarrafa, sempre fica um para fechar né, e o outro rapaz subiu né, chegaram no lugar e ele subiu e o outro ficou dentro para fechar a tarrafa né, aí o rapaz que fechou a tarrafa, o outro olhou para ele né, disse que do nada ele caiu né, disse que foi rapaz, quando ele pegou na corda da tarrafa ele pegou um choque, aí ele já imaginou, rapaz é o Puraqué, o Puraqué está matando o cara, e o cabarré caiu e começou a gritar né, deu aqueles rebuliços, começou a gritar e aí ele deu um, como ele estava segurando na tarrafa né, o outro rapaz puxou ele né, ele, o choque foi tão grande que ele segurou a tarrafa e não soltou né, o bom foi isso aí, o que salvou ele, o que acabou salvando ele foi isso né, ele encriquilhou né, encriquilhou a mão e segurou a tarrafa, não soltou não, aí o outro puxou ele, a salvação dele foi essa, puxou ele, botou para fora, passou assim mais ou menos assim uns 20 minutos sem fala, até quando ele se recuperou, nesse localzinho aqui, nesse lugarzinho aqui, e o Puraqué não foi pego não viu, o Puraqué, o Puraquézão está solto por aí, o que deu choque nele né, se não tiver morrido, esses tempos para cá, que eu acho meio difícil né, o bicho vive muito, é para ele estar solto aí, e galera, até hoje, até hoje, o bicho que eu vi, para aguentar um Puraqué, um peixe elétrico, agora até hoje, foi só o Boto mesmo, tem um vídeo aí circulando na internet, só vi o Boto mesmo, porque, jacaré, cachorro, isso que até sucuri, esses outros bichos aí não aguentam o Puraqué não, olha o tamanho do carasso, ele estava com a tarrafinha, querendo pegar esses bichos aí, esses caras aí, que tem demais, esses caras aí, esses caras aí, são bichos, esperto, esses caras aí, e gostoso frito, eu estava atrás disso aí, e tem muito aí, o Puraqué, matar, trair, tem demais aí, mas tem esse perigo aí que eu falei para vocês né, eu não tenho coragem não, é que eu vejo esse lugar aqui, que eu lembro da história, corta e volta, mas é pessoal, o único bicho que eu vi né, para aguentar o Puraqué, podia até aparecer um aqui, para me filmar para vocês né, que é muitos, e os cabas aí, moço, eram uns cabas aí, que vieram trabalhar na empresa de cana aqui né, aqui tem uma empresa de cortar cana, e os cabas vieram trabalhar aqui, aí no final de semana, na folga deles eles vieram, aconteceu isso aí né, quase morre, não sabia né, o pessoal chega, é bom o cara chegar na cidade, ele não conhece, ele que gosta do mato, é bom ele perguntar né galera, os companheiros de serviço que moram na cidade, é bom eles perguntar, rapaz, eu estou querendo ir em uma área tal, lugar tal, como é que é lá, lá é bom de peixe, é, o que é que tem lá, perguntar sobre os perigos né, é sempre bom, a gente fazer isso, mas eles não, eles vieram e meteram a cara aí ó, quase morrem, e o único bicho até hoje que eu vi para aguentar um Puraqué foi só o Boto mesmo, o Botozão, matando o Puraqué, rebolando para cima, vocês podem ver no vídeo aí ó, ele pega o bicho, rebola para cima e matou o Puraqué, agora eu me pergunto né, será que não pegou choque não, será que não pega choque, o Boto é um bicho aí perverso viu, é isso aí galera, forte abraço a todos, até o próximo vídeo, falou, é só mesmo para contar aí, um pouco da história desse lugar aqui né, quase acontece uma fatalidade, com esse rapaz, certinho, forte abraço a todos, falou,